Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos de teoria das cordas. Olha só que legais essas cordas aqui da Blacksmith. Então, vamos testar. Essa é uma empresa que tem a sua fabricação na Coreia e, segundo aqui na própria embalagem, são matérias-primas dos Estados Unidos. Eu achei bem interessante. A embalagem já é bem bonita, super bem feita. Vou mostrar em mais detalhes depois. E aqui nós temos dois modelinhos de calibre 0.10 sendo que essa daqui é a sem revestimento, é uma corda mais simples, a mais comum dos mercados, que é a sem revestimento e a com revestimento. Vamos ver se tem alguma diferença realmente no som delas. Em teoria, essa daqui tem um pouco mais de brilho, que ela é sem o revestimento, e essa daqui tem um som um pouquinho mais fechado, pouca coisa, porém a durabilidade maior. E agora a gente vai fazer os testes. Claro, antes eu vou fazer um unboxing para a gente ver, porque vale muito a pena. Fazendo um unboxing, mas já aberto, vale a pena mostrar como que elas vêm embaladas, cada corda separada. Eu achei muito bonito o jeito aqui, o escrito. embalado a vácuo, aqui eu já abri, mas vem nesse pacotinho embalado a vácuo, então isso protege de corrosão. E assim, a capinha dela, que também tem uma impressão super bonita. Esse aqui é um dos modelos, e esse aqui é o outro, que a gente vai testar. E o jeito que vem esse aqui é exatamente igual a esse daqui. Então, agora, bora colocar na guitarra e testar finalmente. Bem legal essa embalagem, né? Super bem feitinha, e eu gosto bastante desses detalhes que as empresas colocam nos seus produtos. Agora, antes da gente testar, claro, lembra de curtir, compartilhar, se inscrever, isso é muito importante para a gente, tá bom? Ah, e mais uma informação, nós vamos usar uma guitarra Gemini, e para os testes da guitarra no Clean, nós vamos usar o captador do braço, e para a distorção, o captador da ponte. Então tá bom, agora vamos ver como que ficou. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí, o que vocês acharam? Sentiram diferença? Não pode mentir, hein? Fala a verdade aí nos comentários, que eu tô sempre de olho. Aqui tocando, eu senti realmente uma diferença, principalmente no som. Na tocabilidade, a revestida, eu senti que ela é um pouquinho mais macia, do que a outra, né? A sem revestimento. Porém, no som, eu senti que a revestida é um pouco mais fechada. Já a sem revestimento, é um pouco mais aberto, um pouco mais estridente, mais metálico. Mas isso tocando daqui, né? Principalmente no clean. Na distorção, eu acho que por conta da distorção, que acaba dando uma abafada, assim, nessas diferenças, eu não senti tanto. Mas no clean, pra mim, ficou bem evidente. Então, lembra de comentar aí, que eu quero saber o que vocês acharam. Inclusive, se tiver algum teste que vocês acham legal, de alguma marca, de algum tipo de corda, de guitarra, deixa aí também, porque a gente tá sempre de olho, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem o vídeo e até a próxima.